O cenário é animador para os produtores que esperam a primeira feira agrícola do norte e nordeste do país. Durante os dias 29 de maio a 2 de junho, o município de Luiz Eduardo Magalhães será a primeira vitrine a céu aberto do agronegócio brasileiro. No ano em que a Bahia alcança a maior safra de soja da história do estado, acontece a 14ª edição da Bahia Farm Show. Com mais de 700 marcas confirmadas, hoje está entre os três maiores eventos de agronegócio do Brasil. A organização espera superar os números de 2017, que alcançou 1 bilhão e meio em negócios. O lançamento oficial da Bahia Farm Show ocorreu na quinta-feira, 26 de abril. Olha, a expectativa para a 14ª Bahia Farm Show é a melhor possível. Eu acho que nós sempre tivemos uma missão das diretorias da IBA, que coordenam a feira, de cada ano fazer uma feira melhor. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. A feira está toda vendida, está muito bonito, muito organizado. E eu acho assim, o momento é muito propício. Nós estamos hoje com a maior safra da história de soja da Bahia e nos encaminhando para uma excelente safra de algodão. Então, os agricultores, eles vão estar motivados e eu tenho certeza que serão realizados um volume de negócio acima do que foi o ano passado. O segmento está preparado para a edição de 2018. Após uma safra farta, o evento promete bons negócios. Um ano inteiro de trabalho será exposto durante os dias de evento. Uma oportunidade para ter acesso a novas tecnologias, conhecimento e também boas vantagens de crédito. Primeiro, a feira é produzida por várias mãos. Não é somente a relação dos negócios, mas também a nossa relação pessoal com os bancos, tendo eles particulares, quanto os bancos oficiais. E nós precisamos cada vez mais do entendimento de poder trazer para a Bahia Farm Show, como é a tradição nossa, trazer para cá os presidentes de banco. Nós podemos ver aqui o presidente do Bradesco caminhando conosco nas nossas ruas da Bahia Farm Show, o presidente do Banco do Nordeste, o presidente da Desimbahia, o presidente do Banco do Brasil. Isso faz o relacionamento nosso aumentar e exatamente aqueles que fazem análise dos nossos projetos ficarem mais próximos das suas decisões. Além de poder dizer da importância dos agentes financeiros para a feira, é dizer a eles todos que uma grande safra melhora a nossa condição da regularidade dos nossos financiamentos, que graças a Deus, mesmo nos anos de crise, nós vemos cumprindo com nossos compromissos. E agora também, na hora melhor, nós podemos alastrar e buscar mais investimento para os armazéns, também para a cidade, investimentos na área da construção civil. E é isso que nós estamos aqui solicitando, em especial aos agentes financeiros das suas fundações, a exemplo do Bradesco, para que a agência, a Fundação Bradesco, possa investir aqui numa grande escola, que é o nosso desejo da capacitação da nossa juventude. Então, é assim a correlação do investimento e daquilo que é feito, seja diretamente com a Fundação Banco do Brasil, a Fundação Bradesco e as parcerias que são feitas. Mas diretamente no produtor, as novas oportunidades que aqui tem para financiar a agroindústria, fortalecimento da nova irrigação, dos armazéns e também da condição das novas indústrias que serão captadas nessa grande produção que o Oeste produz e que é muito valioso para a nossa economia. Consolidada como uma das maiores feiras do Brasil, a Bahia Farm Show traz o otimismo de uma região onde o agronegócio impulsiona a economia. Nós trabalhamos o ano inteiro atrás de energia, atrás de estradas. Aqui no Oeste nós temos uma patrulha mecanizada que pertence aos produtores de algodão. Nós temos um programa chamado Prode Agro, que é uma parceria que nós temos com o governo do estado. Nós temos o Fundo de Agro e trabalhamos com a Fundação Bahia no setor de pesquisa. Trabalhamos com o Fundeses, que é uma parceria que nós temos na área social. Temos o Instituto Iaíba, que temos uma fazenda modelo. Então, todos os trabalhos que nós vamos realizando no decorrer do ano, nós vamos direcionando para que seja apresentado como resultado dentro do Bahia Farm Show. E aí, cada vez que nós fazemos isso, nós percebemos que caminhamos um passinho. O aumento da área educacional, da qualidade de ensino que aconteceu nos últimos anos no Oeste da Bahia, tem respondido com parte dos nossos anseios. Cada vez que nós vemos jovens que são mais bem preparados, passou 6.385 pessoas no centro de treinamento da BAPA no último ano. Passou mais alguns milhares no centro de treinamento do sindicato. Conforme nós vamos treinando essas pessoas, vamos trabalhando no setor educacional, nós vamos vendo que parte dos nossos anseios são atendidos. E, automaticamente, nós enxergamos direções para os próximos anos. Então, o que nós vemos nesse momento? O Bahia Farm Show é nosso impulsionador. É o evento que nos impulsiona para os próximos anos, os próximos desafios. Bahia Farm Show. De 29 de maio a 2 de junho, em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia.